Quero ser você Como inspiração Sempre ter você Dentro do meu coração Vem vamos cantar Coisas do Brasil Vem curtir o mar A beleza desse rio No meu carnaval Todos pedem bis Tudo é colorido Nesse céu do meu país Vamos balançar O clima é tropical Tem água de coco Tem Bahia, Gil e Gal Tem Maracanã Filhos de Ansan Cristo reventou Braços abertos pro amor E viver Aqui é bom Paraíso ocidental Ser feliz É natural Vem pra essa beleza Só me mal Curtir as coisas no Brasil Quero ser você Como inspiração Sempre ter você Dentro do meu coração Vem vamos cantar Coisas do Brasil Vem curtir o mar A beleza desse rio No meu carnaval Todos pedem bis Todos pedem bis Tudo é colorido Nesse céu do meu país Vamos balançar Vamos balançar O clima é tropical Tem água de coco Tem Bahia, Gil e Gal Tem Maracanã Tem Maracanã Filhos de Ansan Cristo reventou Braços abertos pro amor E viver Aqui é bom Paraíso ocidental Ser feliz É natural Vem pra essa beleza Sol e mar Curtir as coisas no Brasil E viver Música Música